Transformers é uma franquia muito famosa e conhecida na cultura pop. Começou como brinquedos no Japão, foi comprada pela empresa norte-americana de brinquedos Hasbro e se expandiu para outras mídias, como quadrinhos, games, animações e o que tornou essa franquia famosa mundialmente os filmes live action, com o primeiro filme sendo lançado em 2007 e dirigido pelo diretor Michael Bay. E de lá pra cá a franquia tem no total 7 filmes live action e eu reassisti a todos os filmes da saga, que tem altos e muitos baixos. Então hoje nesse vídeo eu vou dar minha opinião e ranquear todos os filmes da franquia Transformers do pior ao melhor. E essa é a minha opinião e o meu ranking, se o seu for diferente coloque nos comentários pra eu ler de forma educada. Mas antes deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe, pois isso ajuda bastante o canal e você não vai querer perder os próximos vídeos que estarão incríveis. Então chega de rolação, vamos logo pro ranking. E o título de pior filme da franquia vai para ele, Transformers 5 O Último Cavaleiro de 2017. Já vou começar falando das coisas que eu gosto nesse filme. A única coisa boa desse filme é o CGI dos robôs e das explosões que são muito boas. E pronto, acabou, só isso. Esse filme tem duas horas e meia de duração, são quase três horas. E esse quinto filme destruiu toda a história que estava sendo contada nos filmes anteriores. Esse é o filme mais desconexo da franquia, dizendo que os Transformers estão na terra desde os tempos dos cavaleiros. Ou seja, tentaram misturar Transformers com Game of Thrones. Tipo, do nada, eles colocaram os cavaleiros da távola redonda do Rei Arthur nisso tudo. E outras barbaridades sem sentido algum. Como os Transformers estar envolvidos em vários conflitos e guerras da história humana. Como por exemplo, o Bumblebee lutar na Segunda Guerra Mundial. O que contradiz o filme de 2007, já que eles chegaram na terra em 2007. A trilha sonora não é marcante, não consigo me lembrar de nenhuma. Os robôs tem visuais incríveis, mas eles não são marcantes. A vilã principal do filme, a Quintessa, ela não tem carisma nenhum e nem presença. E ela mal aparece no filme, um filme de duas horas e meia. O filme tem ideias interessantes, mas que não é explorado, como os criadores dos Transformers. O Nemesis Prime mal tem tempo de tela, ele não é aprofundado e os outros Autobots ficam em segundo plano. E transformaram Greenlock e os outros Dinobots em bichinhos de estimação. E eu não consigo me lembrar deles em momento algum no restante do filme. E esse filme não explica como Megatron, que virou Galvatron no quarto filme, voltou a ser Megatron no quinto filme. Somente há teorias. É um filme ruim e tem a pior bilheteria dos filmes do Michael Bay, então bora logo pro próximo. E em sexto lugar fica Transformers 4, A Era da Extinção de 2014. Que igualmente como Transformers 5, é um filme ruim. Pra começar, esse filme é mais longo ainda que Transformers 5. Esse filme tem duas horas e quarenta e cinco minutos. Também são quase três horas. Vamos lá, esse filme é um soft reboot da franquia do Michael Bay nos cinemas. Ou seja, esse filme se passa no universo criado pelo Michael Bay, mas iria apresentar um novo ponto de história. Quase que ignorando tudo o que aconteceu nos outros filmes. Ignorando até mesmo o primeiro protagonista humano, o Sam Witwick do ator Shia LaBeouf. E agora, o protagonista humano é Cade Yeager de Mark Wahlberg. Mas não dá, esse filme é desnecessariamente longo. O vilão, ele é interessante, que é o Lockdown, um caçador de recompensas. Tem até uma trama que eu acho interessante dele com os criadores dos Transformers. Que ele foi mandado para buscar o Optimus. Mas esse filme também tem inconveniências do roteiro. Como o cara que é um piloto, apareceu do nada para salvar o Cade, sua filha e aquele outro cara que nem faço questão de lembrar o nome. Os humanos desse filme, nem mesmo o Cade, na minha opinião, tem carisma. Nem mesmo o vilão humano do filme tem carisma. Os Dinobots só aparecem no final do filme e eles não tem carisma ou personalidade alguma. São robôs genéricos bem diferentes das animações. O filme tem ideias interessantes, mas que é muito mal aproveitado. Como por exemplo, trazer o Galvatron. Que é o Megatron revivido, mas aqui ele é um vilão secundário que ninguém se importa. É um filme só para quem quer ver muitas explosões além da conta e muito metal sendo retorcido. É um filme ruim e muito longo com tramas e cenas desnecessárias. E é um filme que fez muito dinheiro. Isso claro, na minha opinião sobre o filme. E em quinto lugar, fica Transformers 2 A Vingança dos Derrotados de 2009. Olha, para mim, esse filme é mediano para ruim. Ou você gosta, ou você odeia, ou acha mais ou menos. De forma resumida, esse filme, muitas explosões e metal sendo retorcido. Piadinhas de adolescência da faculdade e Megan Fox em poses sensuais. Esse filme aumentou o elenco de Autobots e Decepticons. Ou seja, novos aliados e também novos vilões. Mas eles são muito mal aproveitados. Eles quase nem tem tempo de tela. Os humanos desse filme, que não são os principais, eles são inúteis. E só tomam o tempo de tela. Os outros vilões são Claude Juventus, que mal aparecem. O Megatron é só um capanga. E o Fallen, o principal vilão. Para mim, ele é muito desperdiçado, mesmo com seu background. Mas para mim, esse filme é mais divertido que os outros filmes dessa lista. Eu gosto bastante da luta do Optimus na floresta contra os Decepticons. E eu acho a morte dele bem impactante. E também tem o Jetfire, que eu acho ele bem engraçado. E em quarto lugar, fica ele. Transformers 3 O Lado Couto da Lua, de 2011. Revendo esse filme hoje em dia, para mim, Transformers 3 é um filme bom e legalzinho. Porém, não é o melhor filme da saga, como muitos fãs dizem. É um filme que se resume em muitas, muitas explosões e muitas lutas. E mais uma vez, nesse filme, a franquia aumentou o elenco de robôs. Tanto Autobots quanto Decepticons. Com designs incríveis, mas que são bem mal aproveitados. O filme também tem boas cenas de luta e também boas músicas. E também, eu gosto do plot twist, que mostra que o Sentinel Prime é o verdadeiro vilão do filme. E o CGI ainda continua muito bom. Mas esse filme também causou polêmica, já que a atriz Megan Fox saiu da franquia devido a discussões com o diretor Michael Bane. E foi substituída pela Rosie Huntington Wheatley, de Mad Max Estradas da Fúria. Que nesse filme não tem muito destaque e assim como Megan Fox, só serve para mostrar a bunda. E o Megatron aqui, ele é só um capanga que não ganha muito destaque, assim como os outros Decepticons. Mas pra mim, de forma geral, é um filme divertido, com boas cenas de luta e com boas músicas. E agora, em terceiro lugar, vem o filme mais recente. Transformers, o Despetar das Feras, lançado em 8 de junho de 2023. Na minha opinião, esse filme é uma carta de amor aos fãs, especialmente os fãs antigos. O filme é um reboot da saga sequência do filme do Bobo B, já que os dois são reboots. O filme introduz pela primeira vez os Maximals em live action da série Beast Wars dos anos 90. Apelando e muito pela nostalgia, mas o filme, pra mim, ele é um filme bom. Tem lutas incríveis e botas com designs incríveis, especialmente os Maximals. E tirando os créditos, esse filme é bem mais curto que os outros filmes do Michael Bay. Apresentando outras facções, como os Terrorcons e um grande vilão para os próximos filmes, o Unicron. Mas o filme também peca em algumas coisas, repete alguns erros da franquia. Como não desenvolver e apresentar personagens. Alguns dos Maximals ou não tem nenhuma fala, ou só tem apenas uma fala. Mas que alguns personagens não tem muita função durante o filme. Mas que pelo menos aqui, eles fazem alguma coisa. Os personagens humanos do filme tem um certo aprofundamento, mas não muito. Como o Noah, o filme não explica o que ele fez no exército americano pra não ser aceito no emprego. É um filme que poderia ter sido bem melhor, mas que no geral, eu acho ele bom e ocupa essa posição na lista. E em segundo lugar, fica ele. O primeiro filme da saga e o primeiro do Michael Bay. Transformers 1, de 2007. E de 2007 pra cá, o primeiro Transformers envelheceu muito bem. O CGI desse filme ainda continua muito bom. Supera o CGI da Marvel atualmente. É um filme longo, assim como os outros filmes do Michael Bay, só que ele é muito divertido. Tem uma história simples, mas consegue desenvolver os personagens. Nos mostrar as suas personalidades. Esse filme tem lutas incríveis, músicas incríveis e cenas de arrepiar. Mas esse filme não desenvolve muito bem os vilões, nem mesmo o Megatron. Mas o Megatron consegue ser um vilão ameaçador. Esse filme é a história de um homem e o seu carro, e nos ensina que sem sacrifício, não há vitória. Não é um dos melhores filmes de todos os tempos, mas é um clássico pra mim. E é um filme que fez sucesso e fez dinheiro. É um ótimo filme e bom pra apresentar a franquia, e ocupa essa posição na lista. E em primeiríssimo lugar vem ele, o Spin-Off que virou o reboot. Bumblebee, de 2018. E por que Bumblebee é o melhor filme da franquia? Porque ele é um filme simples e despretensioso. Esse filme era um spin-off da franquia do Michael Bay, que depois virou um reboot. E esse filme não tentou ser algo grande, ele não se levou muito a sério. Esse filme também apela e muito pela nostalgia. Já que os Transformers estão com os visuais clássicos da série animada dos anos 80. No caso, Transformers G1. E isso obviamente vai agradar um famas antigo de Transformers. As lutas são muito boas e fáceis de entender, a direção também é muito boa. E os personagens são bem desenvolvidos. A única coisa que eu tenho pra reclamar é o personagem do John Cena, que é muito mal aproveitado. Mas de resto, o filme é muito bom. Ele é engraçado, divertido e com bons personagens. E mesmo com a pior bilheteria da franquia, é o melhor filme da franquia. E por isso, merece ficar no topo da lista. E bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo deu trabalho, mas pra mim valeu a pena. E mesmo com seus defeitos, eu amo essa franquia e amo esse universo. Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E desejo um feliz natal a todos. E coloque nos comentários o seu ranking dessa saga. Um forte abraço a todos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu, até mais e fui.